Enxante Enxante Flamático Poder máximo Enxante Mais força lhe dará Podência máxima Poderes Flamático Poder enxante Flamático Poder máximo Enxante Flamático Mais força lhe dará Podência máxima Poderes Flamático Poder enxante Flamático Poder enxante Enxante Flamático Flamático Enxante Flamático 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 Poder máximo Enxante em mim Mas força e lara Potência máxima Poderes Romático Poder Enxante Podemos isso Teu poder Enxante Romático Poder máximo Enxante em mim Mas força e lara Potência máxima Poderes Romático Poder Enxante Romático Podemos isso Teu poder Enxante Romático Poder máximo Enxante em mim Mas força e lara Potência máxima Poderes Romático Poder Enxante em mim Mas força e lara Potência máxima Mas força e lara Potência máxima Poderes Poderes Enxante Podemos isso Podemos isso Podemos isso Enxante Enxante Obrigado.